Jogo da violência, o jogo que é pura adrenalina. Tome um soco na cara. Você vai se amarrar. Vai, Estevano. Um, dois, três, quatro. Vai, vai. Vai lá, vai lá, quero ver. Você está no estádio e foi linchado pela torcida. Calma aí pessoal. Calma aí pessoal. Jogo da violência, emocionante. Vai, vai lá, Gilberto. Vai, vai lá, vai. Cinco, cinco, seis, hein cara. Fazer, meu. Vamos ver, vamos ver. Você foi sequestrado, perca um dedo. Jogo da violência, é muito show. Jogo da violência, é da Pentagrama Toys.